Foi durante um trabalho de rotina dos policiais da Rotam. Eles estavam averiguando uma denúncia na noite da quinta-feira, quando um suspeito fugiu ao perceber a presença dos policiais. Na casa dele foi encontrado um tablete de maconha que totalizou 646 gramas, uma balança de precisão, um rolo de papel e 45 gramas de crack que estava enrolada. Tudo foi entregue na delegacia do município.